Música Olha só! Oh, Mônica Freitas, eu vou pra cá porque a gente tá de férias, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E coisa boa é estar de férias e tem muita diversão. E daí tá no balanço como esse, que não é o da rede, mas é como se fosse, né? Parece, viu? Agora as linhas te proporcionam esse prazer, né? De você esparecer, esquecer um pouco da correria, do celular e aí você vem aqui pra desfrutar da natureza. Eu gostei desse contato com a natureza, que faz um bem danado pra gente. Mas, como você pediu e a sua produção sempre atende tudo que você pede. É, é porque é um casamento que dá certo, né? Tem que ter uma química, senão não funciona. Sabe o que a gente já aprontou? Trouxemos duas pessoas especiais pra andar, talvez, pela primeira vez a cavalo. Então vamos ver aí e lançar a primeira cavalgada do Pode Entrar. Vamos lá? Vamos lá! Olha só os nossos convidados. Olha só, já estão aqui. Vocês estavam preparados pra essa surpresa? Rapaz, eu não tava preparada. Me trouxeram aqui e me disseram que eu ia subir num cavalo. Não, mas e aí, tendência? Tá com medo? Como é que tá desesperado? Amor, aquele cavalo que me aguarde, porque ele vai ver o maior cavalgador que vai subir em cima dele. Sabe o que que acontece? É porque o Alisson Tendência é raiz. Eu não esperava que ela, que rodou o mundo, né, soubesse cavalgar. Mas ela sabe de tudo um pouco. Então tem mais ainda a minha admiração, viu, Bruna Leão? Muito obrigada, viu, Mônica Freitas, Gaete, pelo convite. Foi maravilhoso. Eu já fui fazer ali uma amizade com o cavalo, fiz um carinho pra ver se ele puxa sardinho pro meu lado. Então vamos lá? Olha, descobriram que o cavalo não tem nome. Então hoje temos a missão de dar o nome pra esse cavalo ao fim dessa primeira parte do nosso programa. Dudu. 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 É que tem até a música. Meu Dudu. Ai meu Dudu. Dudu. Ninguém vai mais. Vamos lá então, vamos lá começar. Quem vai ser o primeiro? As meninas primeiras. Olha, a gente tem muito cavalo pra o ensaio, pra várias situações. E a gente tem o nosso amigo aqui que cuida dos cavalos direitinho. O Dudu, não é? Vamos falar aqui sobre... A gente já batizou de Dudu. Ele já tem que idade. Chegou aqui quando? Rapaz, aí quem sabe mesmo, é só os meninos que mexem com ele só. Tá bom, entendeu? Vai ter que cuidar direitinho, né? A alimentação aí... Ele tá alimentado, porque quando a gente tá com a barriga, eu achei que tá tudo certo, né? É. Dá muito trabalho cuidar dele? Rapaz, dá bastante, viu? Mas vale a pena. Vale a pena. Vamos aproveitar? Vamos lá. Quem vai ser o primeiro? Pau Impa? Ai, meu Deus. É, as primeiras damas. Vamos lá, você... Ó, paciência, Dudu. Paciência. Dudu, vamos com calma, nós vamos ser muito amigos. Calma. Não, você já tem uma intimidade com animais, né? Já, eu já tenho intimidade com animais. Em casa eu tenho seis cachorros. E quantos gatos? Nem um gato, os cachorros não permitem. E pelas minhas andanças aí pelo Piauí, eu já andei de cavalo algumas vezes. Quem assiste TV Antônio 10 já deve ter visto alguma passagem. Eu aqui, ó, em cima do cavalo e falando o texto. É bom demais esse contato, né? Maravilhoso. É maravilha. E aqui a gente tá num paraíso, né? Vamos ver ambos, né? Vamos lá, eu quero ver você dando sua voltinha, viu? Vamos. Eu tô aqui... Apreensiva não, né? Um pouco, um pouco. Acompanhada. O Dudu é cavalo de cavalgada. Qual é a diferença de um cavalo, gente? De cavalgado com um cavalo... Então... De piloterapia. Amigo... O cavalo de cavalgada... De piloterapia, como é o nome? Ele é mais danado, assim, sabe? Ele corre mais... Ele é um pouco mais arisco. Literalmente segue o coração, né? É. Foi criado pra isso, né, amigo? Volta concluída. Deu super bem. Vamos ver. Uh! Tá vendo? Vamos ver a qual a tendência. Mônica Freitas narrando tendência. É, vamos lá. Alisson, tendência. Você já cavalgou na moto, que eu já vi, né? Agora eu vou descer aqui. Todos os dias, sete motos por dia. Então... Não vai ser tarefa difícil você subir aqui. Mas também não vai ser fácil. No Dudu. Não, também não vai ser fácil. Porque o bom é que o Dudu não vai subir em você. E você que vai para o Dudu agora... O Dudu tá vivo. A bota a gente domina. O Dudu não, amor. O Dudu a gente dá uma rebanada no Dudu. O Dudu corre. A cavalgada dele é... Entendeu? Então, eu vou narrar agora esse. Porque ele é um cavalo aqui que participa já de grandes corridas de vaquejada. Você vai arrasar agora porque você vai dar uma volta. Chama na bota. Chama na bota. Vai lá. Tá preparado, né? É um. É dois. É três. E lá vai Alisson, tendência agora no nosso parque de vaquejada do Aras Ninizo. É o Pode Entrar mostrando que a gente faz e faz bonito nessas férias. Sobe o som, DJ. Narra aí. Representando o canal do Vaqueira atualizado, o terceiro ano de Brasília. Trabalha de onda. Vai pra paz. Eleva o muro da carga. Pegada de vaqueiro. Estilo de fazendeiro. Enfestado e vaquejado. Ela sabe que eu sou o primeiro. Eu sou a Rubi. Voltei. Vem, minha Rubi. Sobe no meu cavalo branco. É pena que eu tô de saia. Não vou poder... Toga. Bate, você arrasou. Nota 10 pra você. Todo pelo pode entrar, amor. Eu treino em cima desse cavalo. Isso. E agora, gente, nós vamos falar mais um recadinho. Porque a gente vai dar continuidade aqui no nosso programa especial de férias. É o Pode Entrar direto do Aras Ninizo. Por que eu sou uma delícia? Eu não. Ela, a Rolly Soap. Isso mesmo. Olha essas delícias aqui pra você. Para uma dieta com poucas calorias, ela é sim uma delícia. Com poucos carboidratos e muito sabor. Proteínas, saciedade, praticidade. E ainda rende até quatro porções. Conte com ela. Essa, por exemplo, gente, a low carb. Ela tem quinoa rosa na composição. Ela é sim a sua aliada no emagrecimento. Você precisa da Rolly Soap pra quê? Pra você jantar fácil e saudável em dias cansativos, inclusive. Escapar do fast food, que é super calórico. Manter a dieta sem esforço e com sabor. É muito prático. Pra você que mora só, por exemplo. Ou que está até indisposto ou cansado, né? De um dia corrido. A gente tem aqui a sopa que te promove imunidade. A gente tem o creme verde fit. Que vem com muita fibra e proteína, tá? Através do seu principal ingrediente, que é a ervilha. A gente tem aqui também o creme de queijo pra os amantes de uma massa, de um queijo. Dá pra criar até receitinhas especiais. E a gente tem aqui a sopa da horta, que também é uma delícia. E dá pra você soltar a imaginação. Mil e um benefícios, além da vantagem de render até quatro porções. Aproveita e segue essa dica. Aqui, gente, direto da Bem e Verde, produtos naturais. E olha só! Luz na passarela que lá vem ela. É desfile que você queria, Cândido. Aqui você vai ter uma piscina maravilhosa dessa pra você fazer um evento top. e trazer os amigos, é bom demais. Lembra que vai ter o almoço dos pais, é uma ótima pedida. Eles já estão aqui degustando essa maravilha. Aprovadíssimo, que eu já sei. Mas eu acho que a gente precisa de bons drinks, né? Além de comer, tem que beber. O chefe tá de parabéns. Mas nada como um bom drink agora, né, Mônica? Bom demais, hein, Bruno? Eu tava lá acompanhando, Mônica. Aí já corri, peguei o meu pratinho, montei o meu, montei o do Tendência. Trouxe pra cá pra gente degustar com essa vista maravilhosa. Tu quer um aviãozinho? Quero, faz um aviãozinho. Vai, ó, ó, ó. Obrigada, ó. Arrasou. Arrasou. Chefe... Vai voltar, né? Boa. Com os nossos drinks. Vou trazer pra vocês e eu vou servir, tá bom? Então eu vou deixar minha boa sandália aqui da Zapato Shoes. O microfone não pode molhar, vocês sabem, mas a garota pode, né? Então vamos lá, porque eu mereço. TV Antena 10, trabalhar lá é bom demais, mas a gente merece férias, sim. E eu estou aqui com o meu querido Carlos Gaete. Boa tarde, você trouxe aí o Lima Drinks, trazendo só maravilhas, hein, Lima Drinks? Olha, só maravilhas, Mônica. Chega mais pra cá, Atto. Ela consegue chegar mais? Eu vou lhe servir. Eu vou pra cá. Eu tô aqui com o Lima. Você tá aqui na beiradinha? Lima, me conta já o que é que você preparou aqui pra mim, ó. Olha só. Olá, satisfação, primeira vez aqui com vocês, na TV Antena 10. Eu preparei um drink que é sucesso nos nossos eventos, que é abacaxi com limão hortelã. Esse toque de hortelã é uma delícia. Feito com vodka. Estou aqui com uma proposta bem tropical pra combinar, né? Férias, calor. Isso. Então, drinks tropicais, drinks refrescantes pra combinar aí com o nosso calorzão e as nossas férias. Nós podemos entrar de férias, né? Agora, onde é que faz pra gente encontrar o Limas e contratar o serviço? Pronto, a gente atende em eventos particulares, casamento, formatura, aniversário. É só entrar em contato através do nosso Instagram, limadrinksteresina, que a gente vai atender. Temos diversos pacotes pra todos os tipos de eventos. Agora, Mônica Freitas, eu fiz uma surpresinha pra você, um pedido. Me conta. Nosso bartender vai preparar ali o lima, maravilhoso. É isso, meu amigo Gaete. Você tá aí todo degustando, né? Mas vem pra piscina, porque já já nós vamos, ó, tibum! É, o look que o Gaete tá usando, como você pode ver, é uma bermuda linda, que forma casalzinho comigo. Eu tô com esse maiô poderoso, bem no estilo mesmo férias, piscina, praia, que é a nova coleção da Tati Beach, que tem não só casalzinho, como a família tem pro menino, pra menina, combinando todo mundo. Eu amo! E você? Então aproveita, gostou desse casal? Respeite esse casal, hein? Olha, daqui a pouco eu vou até pros drinks, que ele tá lá já com o Limas, já preparando os drinks. Mas eu quero agradecer a Rejane da Nudes Produções, que enviou pra gente esse convite especial do primeiro festival do caranguejo, que vai acontecer na Poticabana amanhã, viu, gente? A partir das oito da manhã é o primeiro festival. Vai ser muito bacana, porque vai ter muito prato delicioso preparado com caranguejo. Não preciso nem falar mais nada, né? Mas olha, também quero agradecer a essa parceira especial, que é a Sun e Beach, que me enviou essa sacola com esse chapéu lindíssimo. Olha como ele é tudo de bom. A cara também desse momento e de todos os momentos da nossa cidade, né? Lindo, ela pode personalizar e ele ainda acompanha a faixinha que você escolhe a cor, que você vai tá trocando, né, a sua faixa, dependendo do look. Amei! E você? Agora é o momento da gente brindar a vida, por que não? Brindar a saúde, que é o que importa, né? Tendência aqui com a gente, quero te agradecer. Toda sexta-feira com a... G3 Telecom! Fala pra gente seus projetos pra esse sábado. Olha, esse sábado vai ter um arraia maravilhoso lá na G3 Telecom. Vai ser tendência, tá todo convidado. Segue lá as redes sociais. Bruna, nossa repórter, nossa querida jornalista, que tem uma história linda, que já viajou o mundo todo, que cavalgou hoje com a gente, foi a nossa convidada especial, né? Queremos te agradecer e desejar aí muito sucesso, porque além de tudo eu sei que você também é cantora e a gente não vai deixar você sair daqui sem cantar. Jamais! Com certeza, Mônica. Mas acho que o tocador quer beber, vou deixar logo um brinquedo morando pra você. E aí, eu quero saber o que você vai trazer pra gente. E Mônica, eu queria primeiramente agradecer pela oportunidade de participar do programa. Fiquei muito feliz de ter vindo, foi uma experiência assim maravilhosa. E é claro que a gente tem que encerrar com muita música, um brinde à vida. E vamos cantar, né? Vamos agora! Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida. E a gente encerra assim com um brinde dos drinks preparado pelo Limas Drinks, maravilhoso. O meu tem até o alecrim, que ele despertece o alecrim dourado, né? Brincadeiras à parte, mas o importante da vida é ser feliz e aproveitar cada momento como se fosse o único, com as bênçãos divinas. Quero agradecer aos meus convidados e encerrar desejando aí um ótimo restinho de férias. Que o mês de agosto venha com tudo, com muita energia, né? Agradecer ao Aras Ninizo e toda a equipe que esteve conosco, porque aqui é Feliz Férias. É Feliz TV Antena... Dez! Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida.